Novo filme de Dragon Ball Super, história completa, super teorias. O roteiro é grande galera, aquele escritor da obra mencionou que havia um personagem inesperado, e esse filme será uma continuidade do Broly, ou seja, lá o Frieza diz que queria um parceiro, e é aí que a história vai se desenrolar. Vamos lá, distante na galáxia no planeta Bump, Goku está meditando com o Broly, e no decorrer do dia vai ensinando habilidades novas para o lendário Saiyajin. Agora, Goku se torna basicamente um mestre de seu novo companheiro de treinamento. Vegeta obviamente também participa das lutas, mas não tem paciência para assistir os treinamentos. Os dois amigos de Broly que o resgataram, acabam começando a gostar de Goku, e inclusive, Kakaroto diz que quando o Broly aprendesse o teletransporte, ele o chamaria para almoçar na casa dele. Distante dali, a vovó Uranai está sentada em uma bola de cristal, saindo de sua casa levitando, quando de repente Frieza agarra em sua cabeça, e diz que queria bater um papinho com ela. Levando a vovó para conversar, o vilão diz que há muito tempo vem procurando um parceiro para as batalhas, mas a maioria daqueles que encontrou não tinha poder suficiente para se juntar a ele, e menos ainda determinação para enfrentar o Goku e o Vegeta. Por esse motivo, ele lembrou-o de quando esteve no inferno, e descobriu um inimigo extremamente poderoso, e que já conseguiu matar inclusive o Goku, junto com vários guerreiros poderosos. Este era Cell, e Frieza quer que ela o reviva. Vovó Uranai, extremamente irritada, diz que jamais estaria de volta aquele demônio. E é nesse momento que Frieza pergunta quanto ela cobraria. A vovó fica calada por um tempo, até que diz 50 milhões. Frieza pede para ela baixar o preço, ou então a mataria e ela teria um trabalhão para voltar. Se irritando novamente, ela decide abaixar somente para 30 milhões. Sendo assim, sem discutir mais valor, Frieza aceita, e diz que pagaria só depois de trazer o Cell de volta. Os dois vão até o inferno, e dizem ao Ema Dayo que querem encontrar o Cell. Tudo vai ficar preto de repente, e Frieza terá que acender uma luz com seu dedo, para encontrar o seu provável parceiro naquela escuridão total. Em determinada parte do caminho, Frieza observa um Ki amarelo se expandindo, e de repente desaparece. Frieza não entende nada, e quando olha para o lado já recebe um socão na cara. Era o Cell, que começa a espancar o novo visitante, feliz de ver alguém finalmente aparecendo naquele vazio para diverti-lo. Frieza se levanta sorrindo e começa a atirar com os dedos contra o Cell, que desvia de todos os tiros. Uma luta vai se estender até que finalmente Frieza vai parar e perguntar a ele se tem vontade de retornar à Terra, e então enfrentar aqueles que o mataram. Cell vai parar e dizer que só deseja matar um guerreiro. Esse é Gornal. Quando Cell vai se aproximando, Frieza percebe que sua cor verde vai mudando e se tornando preta. Diferente da última vez que esteve com ele no inferno. Todo esse tempo na escuridão o levou a uma mudança radical na aparência, dando ao Cell também outras novas habilidades. E dessa vez ele diz que não teria piedade com a Terra. Depois que matasse o Gohan, ia querer destruir tudo completamente. Com isso, Frieza apoia totalmente. Mas, fala que o único detalhe é que teria que deixar que ele destruísse o Goku. E que poderiam também tentar reunir as esferas. Aceitando, mais tarde Cell é tirado do inferno, e os dois caminham rumo ao objetivo. E, distante dali, passeando com a bebê, Gohan cata algumas frutas. E, animado, brincando com a filha, ele volta pra casa. Percebendo que uma neblina ia tomando conta do local. No caminho, ele escuta alguém perguntando de longe se ele lembrava de um ataque que matou o adversário mais forte que já enfrentou. Gohan procura encontrar a direção de onde ouviu a voz. E, de repente, tem um Kamehameha lançado em cima da casa dele. Que um desespero já grita para Videl, que estava lá dentro. Ao se aproximar, vê Cell surgindo por trás da neblina. Gohan já corre pra longe e deixa sua filha escondida. Quando volta pra casa, toma um soco violento no rosto. Cell vai espancar Gohan de todas as maneiras possíveis. E, com raiva, perguntará onde estava todo o poder que usou quando enfrentou. Gohan diz que não lutava mais e então toma um tapa violento com as costas da mão na cara. Cell estava muito forte e, inclusive, copiou também as habilidades de Frieza. Depois de bater no Gohan e de todas as maneiras, ele ergue o rapaz e pergunta como ele podia estar tão fraco. Cell tinha esperado muito tempo por esse momento e era inaceitável o Gohan perder essa mania. De repente, ele escuta um choro de beber. Lentamente, o vilão olha nos olhos de Gohan e sorriu. Já violentamente arremessando longe o rapaz, que no desespero se arrasta seguindo seu anemia. Cell pega pano e diz que daria uma semana para o Gohan ficar mais forte. Em seguida, ele coloca os dedos na testa e consegue se teletransportar, deixando Gohan impressionado. Todas as habilidades que usaram na batalha contra ele foram copiadas. E Cell teve tempo para aprimorar enquanto vagava no vazio da escuridão. Quando Goku volta para a Terra, depois do treinamento com Broly, Gohan está furioso e muito ferido. Piccolo havia ido até ele e o tratado com as sementes dos deuses. Goku saberia de tudo e ficaria com muita raiva depois de ele. Ter noção do que fizeram com a Videl e sua anemia. Nesse momento, Kakaroto já busca Vegeta e pede sua ajuda para achar as esferas do dragão. Com a finalidade de ressuscitar a esposa de seu filho. Gohan diz que não queria que encostassem o dedo no céu. Pois ele desejava treinar com Whis. Para poder se fortalecer e então destruí-lo. Depois da conversa, o Goku vai até Bampa. Para perguntar a Broly e seus amigos se eles poderiam ajudar a achar as esferas. E assim é feito. Enquanto isso, Gohan vai para a sala do tempo e começa a treinar com Whis. Lá, alguns minutos seriam dias. E isso intensificaria ainda mais o treinamento. Nesse meio tempo distante dali, Frieza sugere que seu exército e Cell comecem a procurar as esferas para ressuscitar o vilão completamente. E nisso, dois grupos entraram na casa. Depois de muito tempo, o grupo de Goku encontraria metade das esferas do dragão e o de Frieza a outra metade. Até que em determinado momento todos se encontrariam e dessa vez bem no meio do deserto. Frieza ia brincar dizendo que tinha uma dupla também. Aí então que ele surge, Cell sorri e diz que teve muito tempo para aprimorar suas habilidades. Logo ele se transforma, ficando na cor preta. E em seguida, cria quatro clones. E diz que todos tinham o mesmo poder de batalha que ele. Goku pede ao Broly que voltasse para Bampa, pois ainda não conseguiu se equilibrar. Se perdesse o controle, seria mais um para ele e o Vegeta lutarem. Então, Kakaroto leva Broly e seus dois amigos de volta para o planeta deles e volta rapidamente. Ali uma luta intensa vai começar e a chapa vai esquentar para o Goku e o Vegeta, pois o Cell vai apresentar muitas habilidades novas. Depois de um tempo querendo se fortalecer ainda mais, o Cell vai falar que descobriu como trazer mais uma transformação e então vai olhar para o Frieza. De repente vai lançar sua cauda no aliado e sugar completamente o Frieza, se desenvolvendo agora para sua última transformação. Cell vai virar um monstro poderosíssimo e vai fundir sua cor preta com pintas douradas. Goku e Vegeta terão destruído todos os clones de Cell, mas também ficariam exaustos, pois a batalha obviamente seria intensa. Na nave de Frieza, Gohan vai entrando e espancando todo mundo, até que conseguirá resgatar Pan e levar para Titi, pedindo para que ela cuidasse da criança enquanto ele lutava. De repente, Cell vai se virar e perceber que Gohan havia chegado. Ali se iniciará um combate muito esperado por Cell. De repente, Gohan entrará na sua forma Super Saiyajin, disparando para cima do Cell. Será uma longa luta, Cell apresentará todas as habilidades que copiou, até que depois de um tempo Gohan terá entrado em sua forma mística muito aprimorada. Isso o Cell até agora não tinha visto. O Piccolo também ajudou no treinamento. E então, o Gohan vai atacar Cell com todo o seu poder. Depois de muita luta, algo surpreendente aconteceria. Gohan, depois de tomar fortes golpes, mas ainda extremamente motivado a vencer o Cell, mesmo exausto, desligaria sua mente acidentalmente. E nisso, entraria no instinto superior. Cell se regenerava de todos os ataques, até que em certo momento seria cortado ao meio, fazendo o Frieza conseguir escapar do seu interior. Conseguindo derrubar o Cell, o Goku finalmente aparece e lança um potente Kamehameha para desintegrar os dois completamente. Óbvio que o Frieza escaparia, mas o Cell seria devastado pelo Gohan e pelo Goku, voltando direto para o inferno. Depois de pegar as esferas e reviver a Fidel, Goku então diria que tinha alguém para apresentar o Gohan, que seria muito bom para o treinamento. Bem provável que o Piccolo mande o Goku esquecer isso, e agora, foque apenas em curtir o momento em que seu filho reuniria a família de novo. E assim, se encerraria a super teoria do novo filme de Dragon Ball Super. Muito obrigado galera, espero que tenham curtido a teoria, claro que pode ter alguns furos aí, algumas coisas eu posso ter esquecido, mas espero que tenham gostado. Valeu galera, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.